Depois aí de toda a expectativa, agora sim podemos dizer que a festa de Santana na parte social aqui na ilha começou. Enquanto o caicóense Rodolfo Lopes já está no palco, 10 horas em ponto começou a primeira atração da festa de Santana aqui na ilha. Nós estivemos lá no palco, batemos o papo com o Rodolfo, também entrevistamos o prefeito de Caicó, o doutor Tadeu. E vamos mostrar um pouquinho dessa primeira noite pra você que é seguidor e acompanha o nosso trabalho do Caicó em Foco. Responsabilidade grande, Rosman, como você bem falou, mas o coração feliz, o coração alegre de estar em minha cidade, né? O povo diz que santo de casa não obra milagre, mas isso aqui nunca funcionou comigo, agradeço o carinho de todo mundo que já faz presente aqui na ilha. Hoje um belíssimo show, parabéns a toda a organização, JK, Wagner, toda a turma, nosso prefeito doutor Tadeu, parabéns por essa festa maravilhosa, ele que está 100% com sua equipe aqui, há mais de 60 dias preparando essa festa, desde o começo do ano. Parabéns nosso prefeito doutor Tadeu, parabéns a toda a organização, muito feliz de estar fazendo a abertura aqui dessa festa, aqui hoje, quarta-feira, aqui na ilha de Santana. Você está aproveitando também para gravar o seu DVD, né? Um DVD aqui na ilha, então a interação do público com certeza hoje, como é que vai ser esse repertório aí? Vai ser um repertório diferente pela festa de Santana ou pelo DVD? Rosivan, como todos sabem, o repertório é misturado, né? A gente vai misturando todos os ritmos e agradando todos os públicos, e hoje a gente vai gravar um DVD promocional aqui para a gente divulgar, além de Rodolfo Lopes, mas também divulgar a festa de Santana em Caicó. Não tenho dúvida, Rodolfo Lopes abrilhantou muito esse evento, artista local que a gente tem que admirar e respeitar. Nós preparamos uma festa de Santana que em Caicó nunca viu, uma estrutura de palco, iluminação, estrutura que só tem grandes eventos em grandes capitais, e a gente está recebendo agora os artistas nacionais. Começa hoje com o show de Mano Walter, que a gente sabe que é um artista que nacionalmente é conhecido, nunca tinha vindo em Caicó a primeira vez e vai estrear em Caicó, tendo um grande público, um público na ilha de Santana. Então a gente fica muito feliz, conseguimos fazer um modelo de parceria público-privada que teve o apoio imensamente da Câmara Municipal, do presidente, de todos os vereadores, nosso vice-prefeito também esteve junto, nossos secretários municipais e secretárias. Então a gente fica muito feliz de estar conseguindo modelar as festas grandes no Complexo Turístico de Santana, porque fazia muito tempo que a população que não podia pagar um ingresso para ver um artista nacional, ele não tinha direito na festa de Santana, tinha que pagar para poder ir para o clube. Agora tem de graça e tem na ilha de Santana. Evidentemente que a prefeitura não tem condição de fazer um evento desse sozinho. Um evento como foi feito em Mossoró gasta 5 milhões de reais. A prefeitura de Caicó não tem esse montante para esse investimento. E além de tudo tem a logística de trazer esses artistas. Então a gente fica muito feliz de estar modelando para fazer uma parceria público-privada, permitir que o povo chegue perto do palco, veja seu artista que você gosta, tem artista nacional e também a gente privilegia, e principalmente o artista local. Hoje começou, quem abriu foi Rodolfo Lopes, que a gente sabe que é um artista que é conhecido no nosso estado inteiro, no Nordeste, e que a gente precisa dar o apoio e dizer que ele realmente é muito bom. E agora vamos ter o show de Mano e Volta e terminando a noite, Eric Lande, que a juventude gosta muito. E amanhã, o grande esperado, o TBT do Safadão, com calcinha preta, Tati Guel, na sexta José Augusto e Solange Almeida, e Evan Refora do Namoro. E no sábado, para terminar, temos quatro atrações, Nayara Azevedo, JM Puxado, Desejo de Menina e Hugo Heitor. E se Deus quiser, vai ser a maior festa de Santana e a melhor que Caicó já viu.